Estamos agora aqui ao pé de uma planta de que gosto muito, é uma árvore com espinhos, daí o seu nome, espinheiro alvar, ou pilriteiro, ou creteegos, creteegos monogina. Isto é uma árvore muito comum no Mediterrâneo, mas também nos países mais para norte, e é usada para fazer sebe justamente por causa desses espinhos, para que os animais não passem de uma propriedade para a outra. Eu coloquei-a aqui a fazer também uma espécie de sebe aqui na minha pérgola, porque gosto muito dela, porque na primavera ela fica cheia de florzinhas brancas e no outono depois fica cheia de frutinhos vermelhinhos, que são os pilritos. Então o pilriteiro, para além de atrair muitas, muitas abelhas quando está em flor, depois os frutinhos que são muito, muito ricos em antioxidantes, em vitamina C, têm muitas propriedades medicinais, são grandes calmantes do sistema nervoso, são plantas também que regulam o ritmo cardíaco, portanto a ansiedade que acelera o coração, pessoas que sofrem de problemas crónicos do coração, ela protege o músculo cardíaco, controla as arritmias, a ansiedade, os ataques de pânico, pessoas que sofrem de ataques de pânico. O pilriteiro é uma excelente planta, portanto ajuda a dormir, é uma boa planta para melhorar o sono das pessoas, é também boa para baixar os níveis de colesterol, usam-se as folhas, as flores e as balhas, ou seja, o fruto. Todas as partes da planta são medicinais. É uma grande planta, era uma planta sagrada dos celtas, os druidas usavam, é uma planta cheia de mitos e de lendas associadas a elas, muito interessante. Os ingleses chamam-lhe Mayflower, porque ela floresce em maio, aqui é um bocadinho mais cedo, aqui às vezes em março ou abril, já está em flor e tem esta folha que é inconfundível com outras que possam ser semelhantes, mas tem este tipo de folhinha, assim muito recortada, tem espinhos, esta aqui já não tem espinhos, mas tem lá mais para dentro, ainda encontramos uns espinhos. Podemos fazer a infusão com a planta verde ou com a planta seca, já desidratada, ou podemos fazer um extrato alcoólico, que é colocar as folhas bem picadinhas, verdes, também podem ser secas, mas verdes é sempre mais eficaz, em álcool. E deixar um mês, um mês e meio, no escuro, tapadinho, depois coonça as plantas, rotula-se e toma-se 25 gotas, mais coisa, menos coisa, diluídas num bocadinho de água, à noite, para pessoas que sofrem de ansiedade, e agora nesta época há muita gente com esse problema, se não se sentirem seguros na identificação do pilariteiro, para não ir, não podem apanhar em espaços públicos, obviamente, no meio da cidade, em Lisboa há bastantes, compram já feitos e existem extratos alcoólicos, eu prefiro aos comprimidos, mas isso sou eu, as cápsulas são o pó da planta, é um bocadinho mais difícil de digerir, portanto eu prefiro sempre a planta em extrato, até porque o álcool extrai muitas vezes muito mais compostos do que fazer uma infusão, por exemplo, há compostos que são mais facilmente extraídos num meio alcoólico do que propriamente em água, na infusão. Mas pronto, pois cada um vai gerindo como quiser, mas este é o pilariteiro, uma árvore muito bonita que eu recomendo terem no jardim, devíamos escolher sempre para os nossos jardins plantas nossas, plantas mais mediterrâneas, esta gosta de um bocadinho de água, mas é muito adaptável, também se dá bem em terrenos muito secos, muito desidratados e, portanto, é muito resistente, é muito bonita, mostra-nos muito bem o ciclo das estações e, portanto, a quem tiver crianças é preciso ter algum cuidado com os picos, mas também isso faz parte, mas é uma árvore, é uma árvore de pequeno, médio porte.